São 10h20, olha lá, não sei se dá pra ver, ó, 10h20, dia 22 de fevereiro de 2013. Sexta-feira, sol, como vocês podem ver, muito sol e possivelmente a tarde teremos chuva, né? Ainda chuva de verão. Mas aqui está nós, está lá o Maicon, está lá o Duda, a outra equipe que está com o Neumar lá está do outro lado trabalhando, não é? Está do outro lado e aqui nós estamos. Vamos ver como ficar lá. Olha lá, paramos ali, vou fechar aquela coluna ali, aquela outra coluna e fazer aquelas paredes ali, sentar as paredes ali em cima pra dar um encerramento também naquela parada lá. Tá bom? Ficamos assim. Obrigado.